Fala, galera! Vamos para a nossa segunda parte da aula, os contrastes intrarregionais e o polígono das secas, falar um pouco sobre essas duas temáticas agora. Lembrando que quando se fala da questão dos contrastes intrarregionais, as quatro sub-regiões nordestinas retratando a concentração populacional, a urbanização, os problemas sociais e a questão natural que termina por abordar demais esses contrastes, tá bom? Vamos lá? Vamos prosseguir aqui? Vamos abordar pontos específicos sociais. Deixa eu colocar aqui o meu... Beleza! Vamos abordar pontos específicos sociais relacionados ao território nordestino, apresentando seus contrastes. Eu coloquei aqui, pessoal, o fragmento de uma notícia publicada por Wagner de Siqueira e Francisco em Geografia Humana do Brasil, tá? A população do nordeste. Olha a caracterização aqui, ó. A população do nordeste é a segunda maior do Brasil, segunda maior do Brasil, perdendo apenas para a região sudeste, tá bom? No entanto, a densidade demográfica dessa região é baixa porque ocupa uma extensa faixa territorial. Por que a densidade demográfica é baixa? O que seria o termo densidade demográfica? Densidade demográfica é o número de habitantes por quilômetro quadrado, tá bom? Então, o número de habitantes por quilômetro quadrado forma exatamente essa grande diferença regional. De acordo com os dados... Vamos pegar esse pequeno texto aqui, pegar o marca-texto. De acordo com os dados do censo demográfico de 2010... E aí você pode perguntar assim... Tiago, censo demográfico de 2010 não está desatualizado, não? Não, galera. De 10 em 10 anos é o censo demográfico. Portanto, todo dado estatístico de 2010 até a atualidade está valendo, tá bom? Está válido. Logo, temos que tomar bastante cuidado como a prova pode colocar elaboração de dados estatísticos porque ela terá que informar, tá bom? Ela não pode pedir para você dados estatísticos de Coreba. Ela tem que informar para que você venha interpretar todos os dados estatísticos relacionados à indagação que a questão pode vir trazendo para você, tá bom? Bora lá? Olha só. Realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil possui 190 milhões de habitantes. Logo, pessoal, esse 190 aqui já foi reformulado. Nos dias atuais, nós não temos mais esse número. Nós estamos na casa dos 209 milhões de habitantes, nos quais 53 milhões são nordestinos. Nós temos aqui, pessoal, o Nordeste com a segunda maior população do Brasil, perdendo apenas para a região Sudeste. Esse número, vamos prosseguir, pegar o marca-texto aqui, esse número faz com que o Nordeste seja a segunda região mais populosa. Olha só, deixa eu colocar aqui, mais populosa do país, superada somente pelo Sudeste. Apesar do Nordeste possuir uma população absoluta elevada, deixa eu colocar aqui esse termo absoluto, o mesmo não acontece com a população relativa, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, me diga uma coisa, ou seja, a densidade demográfica, ela é baixa. A densidade demográfica, ela é baixa. Método que avalia a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado em determinado território. Isso acontece pelo fato da região ocupar uma extensa área territorial. Olha só, o que acontece aqui? A população absoluta, pessoal, população absoluta, deixa eu colocar outra caneta, população absoluta significa a população total de um habitante, de uma determinada região. A população relativa é o número de habitantes por quilômetro quadrado, quanto daquela população vive naquela determinada região. E aí nós temos o quantitativo. Veja bem, nós temos o território nordestino, observe que esta faixa aqui, olha só, esta faixa aqui, esta faixa, nós chamamos de faixa litorânea, é o litoral, apresenta o maior, maior, quantitativo populacional. Tiago, por quê? Olha só, a população, ela vive nas áreas do litoral exatamente por causa dessa influência litorânea de praia, de melhores condições de vida e etc. O que acontece é que desde o século XX, essa cultura, ela vem se desenvolvendo. O êxodo rural desenvolveu aí a saída do homem do campo para a cidade. Veja que nós temos aqui, algumas áreas que apresentam a baixa populacional, mas essa configuração, ela está mudando. Durante o século XX, nós tivemos a saída do homem do campo para a cidade, o homem, ele se deslocou para as áreas urbanas, aonde nos dias atuais, nós estamos vendo o retorno. A população litorânea, ela está retornando para as áreas do interior. E aí vem a seguinte pergunta, por quê? Olha só, essas áreas do litoral, nós chamamos aqui de áreas superpopulosas, exatamente por causa da alta concentração nas zonas do litoral. Nós temos a chamada migração, migração de, migração de retorno. O que é a migração de retorno? É o chamado êxodo urbano. Urbano. Você não tinha o êxodo rural? Certo, que foi a saída do homem do campo para a cidade. Muito bem. Essa saída do homem do campo para a cidade fez com que o mesmo viesse a se deslocar em busca de melhores condições de vida e de trabalho. O campo já não era mais tão atrativo por causa da questão da mecanização e etc. No caso do êxodo urbano, essa configuração, ela muda. Nós temos um retorno. As condições são as mesmas. Mecanização do campo, melhoria nas condições socioeconômicas, e isso fez com que o homem retornasse para o campo. Por quê? Porque nós temos a construção aqui do que nós chamamos de minifúndios. Minifúndios. Esses minifúndios são pequenas propriedades agrícolas que estão situadas na zona do sertão, onde há uma alta produtividade, há uma grande caracterização. Alta produtividade. E isso vai gerar um contraste regional. Por quê? Porque antes nós tínhamos uma população predominantemente urbana, e agora esse termo está revertendo. A população ainda é urbana, mas esse contraste está acontecendo exatamente porque a população está retornando para as áreas interioranas. Tudo bem? Bora lá? Olha só, vamos prosseguir. E aí, entendendo direitinho, não é? Outra característica ligada à população da região é quanto à sua distribuição geográfica do território, que ocorre de maneira irregular. É o que nós entendemos, ocorre de forma irregular. Maneira irregular por quê? Porque há uma grande disparidade regional na região enquanto existem áreas densamente povoadas, como na zona da Mato e do Agreste. Em outras, a densidade demográfica é muito baixa, como no Sertão e no Meio Norte, que eu acabei de mostrar para vocês. Está certo? Essa aqui é uma definição bastante importante que fala sobre o contraste populacional. Podemos até colocar aqui contrastes populacionais. É o que pode cair na tua avaliação. Muito cuidado nessa questão que fala sobre a distribuição desigual da população, que fala exatamente sobre o quantitativo na zona da mata, o quantitativo no litoral, o quantitativo no Agreste e o quantitativo no Meio Norte. Beleza? Vamos passando. Olha só. Vou pegar aqui o marca-texto. Bora nessa. Pelo menos 40% da população se encontra na subregião da zona da mata. Logo, é a área de maior densidade que, região, vamos colocar essa observação, região, região de maior, maior acúmulo populacional. Isso é explicado pelo fato de ser a parte mais desenvolvida economicamente do Nordeste. Olha só. É, pelo fato de ser, olha só, a parte mais desenvolvida economicamente do Nordeste. Isso se descreve devido ao quê? Exatamente por causa da população economicamente ativa que trabalha exatamente no setor terciário. Não esqueça que é exatamente o setor comercial. O comércio termina por atrair grande porcentagem populacional, elevando assim todo o seu processo econômico. É nela que estão as principais cidades, além das empresas dos setores primários, secundários e terciários, que impulsionam à economia. Olha só, definição extremamente importante para você. Veja bem, aqui nós temos as cidades de maior importância econômica para o território nordestino. Nós temos Salvador, Fortaleza, João Pessoa, Aracaju, Recife, Natal, Maceió, Teresina e São Luís no Maranhão. Tudo bem? Muitos sertanejos, olha essa palavra, migrão. O que significa migração? Migração significa deslocamento. Deslocamento. A migração é o deslocamento do homem do campo para a cidade ou vice-versa. Nós chamamos de migração pendular, migração sazonal, êxodo rural, migração temporária, migração permanente para os principais centros urbanos localizados na região, fugindo da seca, da miséria e a falta de perspectivas no sertão. No caso aqui, nós temos as chamadas causas. Causas do alto fluxo migratório. Agora, Tiago, alto fluxo migratório, causas que geram esse fator migratório, o que é que pode acontecer que venha reverter essa situação? Muito simples, os investimentos nas áreas do campo. Os investimentos no campo fazem com que a população venha se deslocar novamente para as áreas do campo, nas áreas do sertão. Mas aí, essas causas terminam por agravar a situação da problemática. São os contrastes que geram esse problema. Na esperança de uma vida melhor, vão para as grandes cidades nordestinas, como aí você tem Salvador, Fortaleza, Recife, Natal, que são as que possuem, e como não possuem recurso, buscam moradias nos bairros desprovidos de infraestrutura, marginalizados, agravando ainda mais os problemas sociais e urbanos. Olha só, e aí você tem aqui, as cidades que mais recebem migrantes, não é imigrantes, é migrantes. E aí você tem as consequências, aqui, as consequências, as consequências exatamente desse inchaço populacional. Nós temos aqui algumas cidades que apresentam a chamada macrocefalia urbana, como é o caso de Recife. E o que é a chamada macrocefalia? É o inchaço da sociedade sem nenhuma infraestrutura. Isso faz com que grandes áreas venham a apresentar até mesmo um processo chamado de conurbação. Conurbação que é o entrelaçamento regional entre as cidades. A desigualdade não acontece somente quanto à distribuição geográfica da população, mas também entre os próprios habitantes. Enquanto a maioria da população sobrevive de maneira precária, existe uma estreita camada de elite nordestina que vive nos mais altos padrões de consumo. Aqui, nós vamos ter o que nós chamamos de três fatores. O primeiro, o segundo e o terceiro. Nós chamamos de exclusão social, tá bom? A exclusão social que ocorre muito no território brasileiro devido a esse fator aqui, má distribuição de renda, má distribuição de renda e a desigualdade social no geral. Desigualdade social no geral. Tá bom? Mas, Tiago, a exclusão social não é uma desigualdade social? Não. A exclusão social está dentro da desigualdade, mas a desigualdade ela vai ser um termo mais amplo que se forma dentro de um território. A desigualdade ela pode ser econômica, ela pode ser política, ela pode ser social, ela pode ser uma base de exclusão cultural, ela pode ser uma base de exclusão étnica. Então, isso vai estar relacionado aos contrastes que a sociedade nordestina termina por apresentar. E aí, nós temos alguns pontos de bases históricas aqui da urbanização em si. Vamos lá? Olha só, o processo de urbanização nordestina se caracterizou-se pela... Tiago, o que é que isso tem a ver? Olha só, quando nós tratamos aqui de processo urbano, de contrastes, toda a problemática que ocorre nos grandes centros urbanos, todos os contrastes que ocorrem nas áreas do interior, tanto da área do litoral para o interior, ocorre devido a uma expressão histórica. Tudo que acontece no Nordeste hoje, tanto no Nordeste como em várias partes do Brasil, acontece devido à questão histórica. Olha assim, olha aqui, a história é a principal causa, porque ela vai caracterizar o meio. Caracterizar. Como assim, Tiago, caracterizar? Só se pode conhecer um determinado local, pessoal, a partir do seu processo de evolução, que é a chamada evolução histórica. A urbanização, tanto no território brasileiro quanto no território nordestino, é ocasionado pelo processo industrial. Industrial. Por que, Tiago, processo industrial? Porque os dois estão coniventes. Aonde há indústria, há urbanização. Porque a urbanização, ela vai se desenvolver para atender as necessidades econômicas. Olha aqui, atender. a urbanização vai se desenvolver para atender as necessidades econômicas. Como assim, Tiago, necessidades econômicas? Muitas cidades do nordeste, vamos dar um exemplo aqui. Existe uma cidade interior da Paraíba chamada Rio Tinto. Essa cidade é uma das cidades projetadas no Brasil para atender a demanda industrial. É tanto que Getúlio Vargas, quando veio ao nordeste, veio a Paraíba, se deslocou até o município de Rio Tinto para entender a base de infraestrutura. Você que é de Rio Tinto, um grande abraço para você. Se você é de Rio Tinto e está assistindo esse vídeo aí, deixa o teu like aí, manda o teu comentário. E aí, a base industrial, ela faz a questão da urbanização porque elas vão estar interligadas umas com as outras. Então, por exemplo, você tem o setor de industrialização em São Paulo e Rio de Janeiro que se desenvolveu devido ao fator urbano, devido à concentração da urbanização. No caso das principais cidades nordestinas, como é o caso de Fortaleza, Salvador, Recife, Maceió, João Pessoa, Natal, são cidades e grandes centros urbanos que se desenvolveram a partir do setor industrial local. É tanto que Recife, uma das principais capitais do nordeste, apresenta o segundo maior porto econômico do território, que é o porto de Suape. O processo de urbanização do nordeste caracterizou-se, olha só, principalmente por ter se manifestado de forma em períodos distintos das demais regiões brasileiras. Como assim? Período distinto. Porque foi logo depois, no caso, o processo de urbanização, urbanização, de industrialização. No caso da urbanização, nós temos o fator colonial. Olha aqui, iniciando-se o período colonial, conhecendo um relativo declínio justamente quanto ao restante do país, intensificou o processo de metropolização. O que seria isso? Sinto que na tua prova caiu uma definição assim, né? O processo colonial foi a primeira base do território nordestino. Logo, a urbanização também foi a primeira área a se urbanizar no Brasil. mas o fator indústria intensificou a urbanização a partir de meados do século XX. A região nordeste foi a primeira a se urbanizar no Brasil. Em virtude do fato dela abrigar as primeiras localidades colonizadas e de onde se instalam as principais atividades econômicas brasileiras, estabeleceu-se primeiramente o processo de cana-de-açúcar. Olha só, coloquem aí, imagine uma uma análise na tua prova da primeira atividade econômica. Primeira atividade comercial. Mas, Tiago, e o pau-brasil? Primeira atividade extrativista foi aonde foi retirada e destinada ao território da metrópole. mas, a primeira atividade de comercialização de comércio tanto interno quanto externo foi a cana-de-açúcar. No caso, ali foi extrativismo. Aqui, foi a atividade agrícola. Primeira atividade agrícola local. Tá bom? Ah, o professor falou que não era o pau-brasil. Pau-brasil é atividade agrícola? Não é. É atividade extrativista. Estou falando de atividade comercial agrícola. Tá bom? Consolidando a formação do chamado nordeste açucareiro que contrastava em relação às demais atividades regionais. Esse contexto favoreceu o crescimento de cidades como Salvador e Recife, que eram respectivamente os centros políticos e econômicos do nordeste açucareiro. Logo, nós temos algumas bases de incrementação econômica aqui nas regiões. Nós vamos ter as principais atividades econômicas que interligaram esse território de urbanização que, no caso, foi a cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar. Nós vamos ter o cacau, a soja, o milho, o algodão, o algodão e nós teremos aqui a fruticultura que são mecanismos extrativistas agrícolas voltados para comercialização. E aí vem, Tiago, aonde é que isso tem a ver com os contrastes intrarregionais? É que todos esses padrões aqui, todos esses padrões de formação econômica terminaram por separar o território de forma de forma regional. Regional. Fazendo com que nós venhamos ter o que chamamos lá do iniciozinho da nossa aula de disparidades intrarregionais. Tá bom? Vamos falar um pouco sobre essa diferença entre a população urbana e a população rural do território. Veja bem, observe que nós temos aqui a população urbana que durante o século 20, olha só, 1950 até praticamente 2005, nós temos aqui a predominância vamos colocar aqui predominância da população rural. Observe que a população rural ela é bem maior que a população urbana durante o século 20, mas devido a alguns fatores que ocasionaram esse deslocamento que no caso foi a tecnologia, no caso foi a tecnologia, no caso aqui foram os investimentos os investimentos na economia tá? Na economia os investimentos na economia nós vamos ter os subsídios subsídios fiscais subsídios fiscais promovidos pelo BB Banco do Brasil para intensificar a questão comercial a população ela tem se pode-se dizer alternado por volta aí de 1970 para cá começou a diminuição veja a diminuição aqui nós temos hoje a predominância da população urbana relacionada à população rural mas esse termo ele já está mudando de face ele já está mudando de configuração observe que olha só nós temos aqui região sudeste 81 milhões de habitantes região nordeste 53 milhões de habitantes exatamente pelo censo de 2010 e aqui eu coloquei a população residente em todo o território a grande maioria veja bem nós temos aqui o estado da Bahia como o território mais populoso do nordeste com 14 milhões seguido do território pernambucano cearense maranhense olha só paraibano potiguar alagoa sergipe e piauí sergipe então você tem a Bahia como a principal área mais urbanizada do território de maior concentração populacional da região e do território tá bom vamos falar um pouco sobre o polígono das secas olha só o polígono das secas trata-se de uma área definida por lei no semiárido o que seria esse termo semiárido aqui olha só colocar aqui deixa eu tirar essa cor vermelha que essa cor me incomoda muito colocar um preto aqui o que é o semiárido semiárido galera é uma região é uma região do nordeste proveniente de um dos principais climas do território que é o clima tropical tropical semiárido semiárido mas Tiago o que é o clima tropical semiárido pessoal o clima tropical semiárido ele é o mais seco do território nordestino por que Tiago nós temos alguns fatores que ocasionam essa secura nós temos alguns fatores que ocasionam agora ele está dizendo professor é secura mesmo não é sequidão não é secura mesmo pode procurar no dicionário eu até achava que não era mas depois eu fui procurar e realmente é aí você tem aqui olha só o território nordestino em sua composição geral galera 68% do território nordestino faz parte da seca é uma área seca esse 68% apresenta-se no que nós chamamos de polígono polígono das secas observe que o polígono das secas é uma área que apresenta características importantes quais são os fatores os fatores que contribuem para que essa área ela venha ser uma área de alta concentração relacionados aos problemas no Brasil problemas no Brasil eu quero que você entenda o seguinte Tiago vai cair uma questão sobre polígono das secas na prova? vai eu tenho certeza disso pode ter certeza que na tua prova nós teremos uma questão sobre o polígono das secas por que tu tem tanta certeza disso Tiagão? exatamente porque no edital tem um tema específico para esse assunto polígono das secas então nós temos aí um grande problema para resolver na prova primeiro por que o polígono das secas acontece? por causa do clima tropical semiárido e por que o clima tropical semiárido ocorre? por causa de uma extensa área de território de elevação aqui no território nordestino veja bem é uma área que está situada pós um grande planalto chamado planalto da borborema aqui ó nós vamos ver isso daí já já na questão natural planalto da borborema esse planalto da borborema impede a passagem de uma massa que é a massa tropical atlântica essa massa tropical ela atua nas zonas do litoral e aí impede a elevação impede que essa massa que essa grande quantidade de ventos que sofre a atuação da maritimidade com o aumento da umidade seja passada para essas áreas do interior elevando o alto índice de seca além também da questão da zona de convergência intertropical que ela é sazonal e de forma temporária termina por trazer ventos úmidos e aí desculpe essa forma temporal termina gerando uma sazonalidade mas aí durante esse período em que nós não temos a proporção de chuva nós temos o que nós chamamos de estiagem e o que é estiagem é a falta de chuva que vai de 6 a 8 meses podendo se prolongar até 11 meses é a estiagem da seca prolongada no território nordestino vamos para as características gerais olha só olha a área do território a área enfim do território do polígono das secas nós temos um número correspondente de municípios de 1.348 municípios e está situado nos estados do Piauí Ceará Rio Grande do Norte Paraíba Pernambuco Alagoas Sergipe Bahia e Minas Gerais Coloque um importante aí um importante muito legal isso aqui porque vai que a prova pergunte quais são os estados que estão situados no polígono das secas são alguns pontos que a prova pode colocar quais são os temas que podem ser abordados na CESP-UNB relacionado ao polígono das secas bora lá polígono das secas quais são os temas que podem ser abordados primeiro as consequências tem que estudar isso aqui as consequências depois quais são as alternativas alternativas essas alternativas elas estão para minimizar a situação do sertanejo aqui ó minimizar minimizar a situação a situação do homem do homem sertanejo sertanejo as alternativas o que é o que é o polígono das secas a definição a definição e a legislação a lei como assim Tiago a lei olha aqui ó nós vamos falar dela já já veja bem é a lei que define a ambientalização do polígono das secas tem que tomar muito cuidado é o local onde está inserido as alternativas e as consequências muito cuidado tudo isso está relacionado à lei então ó esse termo designa uma região concentrada no nordeste e em parte do sudeste que sofre com a falta de água olha aqui ó vamos grifar isso aqui com a falta de água e a sua baixa oferta por longos períodos isso daqui é a estiagem estiagem prolongada estiagem prolongada seus limites são divergentes entre os distintos órgãos de gestão controle e combate a seca no nordeste isso aqui vai fazer alusão à chamada indústria da seca indústria da seca a indústria da seca que é o controle político e o superfaturamento de obras intermitentes intermitentes não perenes por quê? porque nós vamos ter aqui pessoal um grande problema no território nordestino olha só esse polígono das secas ele está em uma área aonde nós temos a bacia a bacia do São Francisco do São Francisco e é exatamente essa bacia do São Francisco que vai nascer no território Minas Gerais passar pelo território pernambucano e desaguar aqui de forma exorreica bora lá Tiago o que é esse termo exorreico são rios que desagam diretamente no mar e aí esse rio ele é transpassado em dois eixos que é exatamente o eixo norte e o eixo leste esse eixo norte e o eixo leste são dois eixos que são formados para levar água a locais aonde existe um déficit aqui ó déficit e esse déficit ele termina por transformar os rios interperenes em rios perenes tem minimizado as causas de algumas áreas de seca no sertão tem mas a indústria da seca impede que essas áreas venham a ter um total aproveitamento bom e aí nós temos a legislação vigente que eu coloquei aqui para vocês para vocês entenderem muito bem muito interessante é que algo pode cair relacionado a esta lei tá certo a lei 1348 de 10 de fevereiro de 1951 dispõe sobre a revisão dos limites da área do polígono das secas uma questão que pode cair na tua prova é a lei 1138 que dispõe sobre sobre o polígono das secas faz alusão a os limites da área olha só os limites ou seja o território muito cuidado nisso daqui tá bom é estabelecida a seguinte revisão dos limites da área do polígono das secas previsto na lei número cadê 165 de 36 no decreto 9.857 e aí você tem toda a área eu quero que você leia eu não vou interpretar porque eu não sou formado em direito mas eu sou sincero com você eu não vou me aventurar em estar descrevendo lei eu não vou me aventurar em estar fazendo fazendo interpretações de lei até porque não é a minha área não é a minha ouçada mas o que é que eu digo a você procure o professor específico dessa questão de constitucional administrativo enfim de constitucional principalmente para que ele lhe explique muito bem como é essa constituição de leis aqui para que você não venha ficar com nenhuma dúvida na tua prova lembrando que nós temos o limite da área a lei 4.763 de agosto de 65 inclui no polígono das secas o município de vitória da conquista no estado da bahia e dá outras providências olha só tá aqui faço saber que o congresso nacional decreta e sanciona a seguinte lei o artigo 1 artigo 2 e artigo 3 olha só a inclusão dos municípios várias resoluções saíram durante esse período para incrementar municípios ao polígono das secas exatamente para que eles viessem a fazer parte da chamada transposição transposição do chico então muito cuidado tá bom eu quero deixar aqui os meus votos para você deixei a lei aqui exatamente para que você venha entender um pouco mais porque algo pode cair se cair sobre o sistema de leis não esqueça que a base da incrementação das leis relacionada a essas resoluções está para intensificar territórios ao polígono das secas um grande abraço Deus abençoe vocês qualquer dúvida deixe aqui nos comentários que na nossa próxima aula eu vou estar trazendo aí a questão natural sobre o Banco Nordeste e o bicho vai pegar tá certo estarei colocando também os comentários na apostila de vocês para que vocês venham incrementar aí desse assunto e do próximo tá bom e na nossa próxima aula eu estarei colocando um simulado aqui para vocês estarem fazendo tá bom grande abraço Deus abençoe vocês até a próxima galera tá bom tá bom tá bom tá bom Obrigado.